No tempo que eu era moço Casamento de caipira quase me matou de rei A noiva era zarônia e o noivo era papu Parecia tá contente, marvado do carrancou Palidão muito curtinho, garça boca de canudo Do bigode esparramado que tampava a cara a turma Na hora de ir pra igreja eu achei mais engraçado Enxovar daqueles noivos, tava tudo atrapalhado O noivo muito contente com a noiva de braço dado Os dois vestidos de branco, com sapato tudo errado Caiu de manjericão, o noivo tinha no peito Casava naquela hora, tava tudo satifeito Ele que lhe era noiva, viesse de qualquer jeito Putinão do pé esquerdo, carçado no pé direito Quando foram dar o nome, bem pertinho eu fui ficar Seu vigário perguntou, se era de gosto casar Os dois responderam junto, é a coisa melhor que há Nós quer juntar o bacheiro, pra fiar adormentar Na hora de ir deitar, eu achei mesmo absurdo Os dois entraram num quarto, deitaram de roupa e tudo Até hoje ainda me lembro, do casar de putinu A tarde chicas a aronha e o pacunço o bigodô De tratamento do mundo Tchau